Pássaros chapados indomáveis, pássaros chapados são amáveis Pássaros chapados indomáveis, pássaros chapados estão suaves No ritmo, batem as asas da vontade, de quem quer voar No ritmo, da diversão baseado, pra alegrar o verão Pássaros chapados indomáveis, pássaros chapados são amáveis Pássaros chapados indomáveis, pássaros chapados estão suaves No ritmo, dos seres vivos sensações, e seduções No ritmo, da diversão baseado, pra alegrar o verão It's fading away, I've made up my mind Won't let the moon change me this time It feels like love, it changed my life Pássaros chapados indomáveis, pássaros chapados são amáveis Pássaros chapados indomáveis, pássaros chapados estão suaves No ritmo, no ritmo, no ritmo, no ritmo Pássaros chapados indomáveis, pássaros chapados são amáveis 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 Tchau, tchau.